Música Ah meu Deus do céu, vamos embora, vamos passar nervoso de novo Bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco E estamos de novo pilotando um BMW da série Fixed aqui do iRacing Agora em outra pista inglesa em Donington Park Aqui onde Ayrton Senna deu show O turco vai jogar o nome do Brasil no chão Cagar em cima e lambuzar a cara de todo mundo depois Com a performance, lamentável que vocês estão prestes a presenciar Vamos abrir a volta aqui, primeira volta de classificação Eu lamentavelmente estou no top split de novo E atualmente quando eu caí dos 2 mil pontos do iRacing O que deve acontecer muito em breve Eu acho que eu vou começar a cair para o segundo split O problema é que agora são 3 horas da manhã Então tem pouca gente no servidor Eu acho que deu só 2 splits Só 2 baterias E aí eu acabei na primeira de novo Eu sou o piloto número 10 De 14 Não, de 14 que estão aqui É 14 ou 15 Acho que são 15 Espera aí Eu estava falando, eu estava vindo bem Foi só parar de falar que eu errei Vou só cantar o hino nacional de trás para frente Para ver se eu faço um bom tempo Ok, ok, ok Pedra branca, vamos para a próxima A questão inglesa aqui foi a famosa Que o Ayrton Senna deu show em 93 Pilotando uma McLaren contra as Williams de outro planeta Contra as Benetton Principalmente a Benetton do Schumacher Ele largou em 4º Chegou a cair para 6º Cruzou a primeira volta em 1º lugar As melhores apresentações do Senna na história O que foi em 10º Aí ó Pilotou número 10 10ª posição Quem diria, né Quem diria que o Do iRacing do iRacing realmente A gente coloca mais ou menos no seu nível Não vai dar para fazer muita coisa não Porque geralmente é curto o tempo aqui Vamos ver Ui, errei Errei, errei Não sei Continuar dando uma voltinha aqui Para fazer aquele basicão De ganhar um pouquinho mais de Safety Rating Falando em Safety Rating Gostaria de dizer que estou com 2.5 de Safety Rating nesse momento Acho que é 2.5 Melhorei bastante Estava com 2.05 Mas eu fiz 2 sessões completas De meia hora aqui no Time Trial Consegui ganhar bastante pontos Fiz uma corridinha de Mazda Que eu não gravei Consegui ganhar bastante pontos Então... É isso Opa Pelo menos nesse quesito Eu estou tranquilo agora O ideal é ficar na casa dos 3 pontos Para não correr nenhum risco Mas está bom Se acontecer de eu De eu perder alguma coisa aqui Que é muito provável Eu volto Vou fazer umas voltinhas Eu achei legal usar o Time Trial Para treinar Vamos parar aqui Tá bom Vamos para os pitos Eu estou do lado esquerdo Eu vou fazer a primeira curva por fora Vamos embora Caminhando e cantando aqui E seguindo a canção Eu vou fazer a primeira curva por fora O que significa que Provavelmente eu vou perder Alguma posição Na T1 Nossa Eu vou prejudicar bastante Porque tem uma sequência de S Mas as duas curvas Mais que dá para passar São duas curvas para a direita Se eu não conseguir Eu vou tentar Eu vou tentar Logo na primeira curva Já tomar o lado de dentro Logo depois da primeira curva Ou antes da primeira curva Vamos ver Se eu largo em primeiro Eu largo em segunda Eu vou largar em segunda Porque Para não Distracionar Que nem um maluco Vamos embora É muito complicado Uuuu Nossa senhora Meu Deus Que retardado Caramba Olha ele passou uns 3 Ali O cara foi bem Por cima Nossa O cara está maluco Eu deixo o mundo Uh Meu Deus Olha a treta Estamos vivos Estamos vivos Passamos um Uh Ficando erradinho Ali Fica aí Querido Uh Meu Deus Vamos Vamos Ficar passados Tá bom Eu acho que eu tenho um ritmo Eu tenho um ritmo Eu tenho um ritmo até ok Na pista Opa Eu tenho um ritmo até ok Nessa pista Que eu estou sentindo Mas eu cometo muitos errinhos Eu preciso ter um pouco mais de ritmo de corrida Está cometendo uns errinhos aí Tentar me manter perto dele Para ver se eu consigo alguma coisa Já vai abrindo um pouco Essa curva aqui Eu não sei se eu deveria fazer ela em terceira ou em segunda Eu traçano melhor quando eu saio em segunda Tem mais torque Mas eu sinto que eu diminuo mais a velocidade Não Nossa senhora Tem que rolar um X ali O asfalto está bem mais quente dessa vez Eu estou sentindo um pouco menos de aderência Tem uma treta ali na frente acontecendo Tem uma treta ali na frente Eu me zoquei Eu não sei se eu... Opa! Cuidado! Passamos! Oitava posição, nada mal. Perdi um pouco de contada ali na frente, mas fiquei com medo do cara que dava 1x, tudo bem, não sei se a gente leva. Achei que ele ia voltar com tudo para a direita, achei melhor tirar o pé. Tá bom, oitava posição. Estou com um pouquinho mais de ritmo, eu sinto. É que eu não consigo ser constante nas minhas voltas. Estou sentindo que, principalmente nessa pista, o asfalto deve estar um pouco mais quente, o clima deve estar um pouco mais quente. Eu estava virando 1x3 baixo. Meu recorde na pista é 1x3 e 1x1. Mas eu já vi gente virando 1x2.4. Ah, tem um abismozinho ali. 1x2, 2x1 eu acho. É um abismo de 1 segundo mais ou menos. Mas aqui eu não estou conseguindo virar muito na casa dos 1x3 não. Criando um pouquinho mais do que o normal. No decorrer da corrida o carro tende a perder um pouquinho de aderência, dá para sentir ele perder um pouquinho de aderência. Então acho que vai ser mais pronunciado ainda essa questão. Tem um cara na minha frente aqui, atrás de mim. Eu acho que foi aquele que tomou um drive-thru na primeira volta. Um drive-thru não, um slowdown na primeira volta. Nem que eu consigo aqui. Ui, nossa, 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 nossa. Eu assustei com ele, cara. Uh, meu Deus. Caguei agora, nossa. Cadê o papel higiênico? Lambuzei minhas calças. Achei que ele enchei minha traseira. Vai. Tá bom. Não ia conseguir segurar muito tempo mesmo. 9ª posição. Não terminar em 9ª tá bom, vai. E não fizer cagada? Tá ótimo. É, mas eu tô gostando, cara, desse carro aqui. Bastante gente comentou nos últimos vídeos. Aliás, tem uma galera que veio me ofender, veio dizer que eu piloto mal, cara. O nome dessas corridas que eu passo online chama correndo online e passando vergonha. Você acha que você tá me ofendendo falando que eu corro mal? Ah, sem ferrar, rapaz. Não é meu trabalho, não tenho obrigação de ser bom nisso aqui, não. É uma obrigação de me divertir e respeitar as outras pessoas. Ser bom ou deixar pra quem é bom? Eu não sou bom. Eu me divino. E falando em diversão, um pessoal bem mais educado falou que é bobeira tentar ganhar safety na corrida curta em corrida curta. O ideal é alguma da Aleman Series, por exemplo, que são corridas mais longas. E eu concordo totalmente. Eu só não tenho muito tempo disponível pra ficar fazendo essas corridas mais longas. Essa aqui, o comprometimento é menor. O processo todo dá 40 minutos no máximo. Ui! Entre fazer Qualify... Carro pula ali, cara. Entre fazer Qualify, esperar o tempo de grid e fazer a corrida. Dá uns 40 minutinhos. No máximo, no máximo, no máximo. Menos até. Então, é o que dá pra fazer. E assim, não tem problema. Eu reclamo que eu perdi o safety rating, blá, blá, blá. O que se importa, cara? É que... 100 anos, todo mundo que tá vendo esse vídeo aqui vai estar morto. Acho que eu vou me contar com isso aqui. Outra coisa mais relevante. É... Na hora a gente fica um pouco nervoso, mas também tá bom. Tá bom, tá bom. Ninguém... Quer dizer, alguns acordam pensando em prejudicar os outros. Mas... Deixa quieto. E eu fiz também... Fiz 2... 2 sessões de timed file ali. Sem... Sem nenhum X. E recuperei tudo que eu tinha perdido naquelas... Aquelas barbeiragens dos outros ali. Porque... Eu sou lento. Eu sou ruim, mas eu sou barbeiro. Barbeiro aqui não consegue se manter na pista. Eu consigo. Andando que nem... Um Fusca velho. Andando que nem um Fusca velho. O cara da frente tá... Chegando naquele bolinho ali. Quem sabe eles batem. Não pensou? O truco do incesto. É uma coisa linda. Um presente de Natal do Air Race Tutu. Eu não pensei que a pessoa é igual ao Pelé agora. É... Mas eu gosto dessa pista, cara. Ai... Nossa. Eu gosto dela. Ela tem um ritmo bem legal. Um fluxo bem legal. E eu gosto dessa versão mais curta aqui sem... Porque nessa chiqueira que a gente faz ali ó. Depois dessa sequencia de pistas pra direita. É... Teria... Dá pra... Uma outra... Uma outra versão dela. Seria uma chiqueira pra esquerda. E um hairpin lá na frente. Essa aqui tem só uma chiqueira pra direita. Ó. Tá vendo? Tem uma chiqueira pra esquerda ali. Com um hairpin lá na frente. Aí a gente volta aqui nessa parte. Não gosto dessa... Fica muito travada esse finalzinho. E pra ser sincera eu não sei fazer a última curva direito. Da versão mais estendida do circuito. Agora essa... Versão curtinha é uma delicia. Ó. Essa parte em descida aqui é muito gostosa. Tem um carro que tem um pouquinho de... De downforce. A gente vem nesse fluxo. Aqui a gente vai... A gente vem em quarta. Diminui pra terceira. Aqui ó. Opa. Peraí que tem um... Entrada atrás. Cuidado. Muito bom. Muito obrigado meu querido. Ó. Até me ajudou um pouquinho. O cara me traz. Perdeu um pouco de contato. Porque o Nuda tava meio... De rabo do zóio meio daqui. Tá bom. Tá acabando já né? Mas... Bom. Achei que era mais uma. Mais duas voltas pelo menos. Essa aqui eu nunca sei. Eu vou... Eu vou querer dar uma olhadinha pra ver como que os... Os aliens fazem essa... Essa... Essa volta aqui. Porque eu acho que eu tenho um ritmo ok. Mas eu preciso aprimorar um pouquinho algumas partes. E aí só com eles mesmo. Pra ver o que que eles fazem e tentar copiar. Uma das vantagens de categorias com o setup fixo é isso. Dá pra você... Tentar emular o jeito deles de... De fazer a curva. Porque não vai ter nenhuma diferença de setup. As vezes ele faz de um jeito mas... Além de ser pelo fato dele ser muito melhor que você. No caso eu. Ele tem um setup muito... Muito melhor. Então você não vai conseguir nunca... Frear do jeito que ele freia. Não vai conseguir. Deixa uma volta. Deixa uma volta. O cara atrás de mim aqui. Um pouquinho ameaçante. Mas é tranquilo. Pra ele eu não perco a posição não. Vamos ver se acontece alguma coisa ali na frente. Tá os três ali. É que esse cara que tá mais rápido. Esse último aí. Ele é bem... Bem honesto. Bem tranquilo na hora de tentar negociar a ultrapassagem. Porque ele não tá forçando a barra de jeito nenhum ali ó. Tá bem... De boa. Ele é muito mais rápido que os dois da frente. Legal. Tá uma disputa bonita ali. Mas é isso aí. Ó. Nona posição. Podia ser pior. Podia ser melhor. Como tudo na vida. Mas tá ok. Péssimo. Tembrando em nono. Aí tá. E não foi que eu larguei em último e fui ganhando posições só com abandonos. Espera aí. Eu larguei em décimo cara. Então... Passei um cara na pista com o erro dele ali. Foi ultrapassado. Teve outros que... Que abandonaram. Então... Fado positivo. Eu gostei do meu ritmo de modo geral. Mas tem alguns erros que eu preciso parar de cometer. Mas eu acho que é só questão de adquirir ritmo de corrida pra tentar pelo menos... Brigar uma ou duas posições a frente. Quem sabe. É isso aí. Provavelmente vou fazer mais duas ou três corridas. Aqui com o BMW. Se eu achar que vale a pena eu subo ela. Porque eu consigo gravar todas. Mas as vezes... Tenho preguiça de editar e subir e etc. Desculpa aí. É... No mais pessoal. Deixa like. Comenta. Compartilha. Só não me ofende por favor. Porque... Ficar mutando... Marmanjo. Que vem aqui me xingar no... No negócio que é pra ser meu hobby. É... É de cair o cu da bunda. Mas é isso aí pessoal. Pra quem é educado. Obrigado pela audiência de sempre. Uh... Falou. Tchau, tchau.